É uma cobra, é um pau, é joal, é gizé, é um espinho, é um man, é um corte, fé, são as águas de mar, sou fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é a pedra, é o fim, é o caminho, é o resto, é um povo, sozinho, é um paz ocupante, é um sapo, é uma rama, é um belo horizonte, é uma perfeição, são as águas de mar, sou fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.